Vamos chamar logo o Assine e Ganhe, né? E mostra o detalhe, Assine e Ganhe, Assine e Ganhe Prêmios, né? Assine e Ganhe Prêmios todos os dias, carros, motos, smartphones, TVs, começou o Assine e Ganhe! O Jornal Meio Norte tem 25 anos de história pautada na credibilidade com conteúdo exclusivo e informação apurada. Já pensou fazer uma assinatura digital do Jornal Meio Norte ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo 24 horas por um preço simbólico e ainda concorrer a prêmios todos os dias? Pois prepare-se, porque está chegando o Assine e Ganhe! São sorteios de carros, motos, smartphones e smart TVs nas plataformas do Grupo Meio Norte de Comunicação. Ao fazer a assinatura por apenas R$ 5,00, o leitor vai receber um número da sorte e vai poder concorrer aos prêmios valiosos. Os carros serão sorteados a cada 15 dias. Você vai poder fazer a assinatura do Jornal Meio Norte online comprando o Assine e Ganhe através da leitura do QR Code que será exibida durante a programação da Rede Meio Norte, Jornal Meio Norte e redes sociais. Agentes de assinatura também vão estar espalhados por toda a cidade. Por apenas R$ 5,00, você vai ficar informado e concorrer a prêmios todos os dias com o Assine e Ganhe. O jornalista Arimatea Carvalho comemora a novidade que vai unir a boa informação a sorteio de prêmios para os assinantes. O Jornal Meio Norte sempre teve uma tradição de aliar a sua informação de credibilidade com prêmios para os seus assinantes, para os seus leitores. Isso vem desde a nossa criação lá em 1995. Só que agora nós vamos turbinar esse tipo de ação. Quem assinar o Jornal Meio Norte vai ter a edição online para ler no tablet, no smartphone, no computador de mesa, na plataforma que quiser. Uma leitura fácil, ágil, com conteúdos que ele não tem no impresso, como vídeos e áudios, por exemplo. Vai consultar edições antigas e vai receber, vai concorrer, vai poder ganhar valiosos prêmios. E os prêmios são muito bons mesmo. Capazes de mudar para melhor, óbvio, a vida de alguém. E vai ter sorteio todo dia, estaremos ao vivo no programa MN40 Graus, anunciando o nome do sortudo do dia. Assine e ganhe no Meu Norte Online. Não vamos para o intervalo comercial, viu, Zé? Não vai dar tempo, não. Vai dar, dá um abraço para alguém aí, por cima do Amadeu B. Dá um abraço mesmo para a Aurelida, figurinha de fantasia, pai. Sobe em cima do homem aí. E o do Ayrsta Oliveira. É, tá, o Ayrsta de aniversário. Foi o de outro, paradi. Foi o de outro, tá um prestando homenagem aí. Abraço para ela aí, a do Ayrsta. Tchau. Tchau.